Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Hoje nós vamos ter um programa musical muito bom. Eu não vou apresentar ainda a nossa convidada de hoje, fazer um pouco de suspense e vou para a nossa central de semeadores. A gente sempre começa o Boas Novas no ar falando e agradecendo a você, semeador, que sustenta a rede Boas Novas e faz ela crescer. Por isso eu quero falar com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo bem, André. Está na paz? Estamos sim, na paz. E o Brasil está assistindo a Boas Novas? Você já tem muita ligação de gente ao redor do Brasil? Isso aí. Temos aí o Agnello Pereira, lá de Manaus, Amazonas, participando com a gente e também a dupla jovem Lia e Rebeca, de Boa Vista, Roraima. Lia e Rebeca. Pois é, Lia e Rebeca são a dupla jovem de cantoras lá da igreja e tudo mais, né? E elas estão com muita vontade de aparecer na Boas Novas. Quem sabe um dia, não é verdade? Vão orando aí, vão semeando e Deus vai abrindo as portas, não é isso? E André, que coisa boa saber que de lá do norte a Boas Novas chegou por todo o Brasil e de todo o Brasil continua alcançando lá também, não é verdade? Então, um semeando no outro, né? Então, é um vasto campo missionário. Essa obra continua, 24 anos de milagres no ar e precisa avançar, não é verdade? Por isso que está aqui com esse espaço que você abre aqui no Boas Novas no ar para o semeador, para poder lembrar o pessoal aí de poder ofertar, semear, de se envolver realmente com esta obra de fé. E eu aqui aguardando a ligação, o zap, o e-mail, o pessoal entrar no site também aí. Vem semear, pessoal. Vem semear, pessoal. Ronaldo, só bom lembrar as pessoas, que eu acho muito interessante, em alguns programas atrás você falou isso, de mudar um pouco a maneira pela qual as pessoas, da maneira que as pessoas contribuem. Muita gente ainda tem aquela questão de boleto bancário, acho que a grande maioria, não é isso? Ainda hoje, dos semeadores da Boas Novas recebem um carnê na sua casa, que de fato, nos dias de hoje, com tecnologia, tem cartão, tem depósito, tem tudo, às vezes demora isso, não é verdade? O cara liga, tem que imprimir, tem que mandar por correio, demora para chegar e tem que pagar. Explica as outras maneiras que as pessoas podem contribuir. Então, André, de forma bem prática, simples, é agora ofertar através das contas bancárias que estão passando aí no vídeo durante todo o programa, são as duas maiores redes bancárias do Brasil, então não vai existir uma cidade, um bairro, uma localidade que não tenha uma dessas agências, com certeza. Mas lembrando também que hoje está super prático fazer transferência entre bancos, que não são a mesma linha bancária, não é verdade? Está tudo muito mais fácil. E prático, porque tem os aplicativos de celular, de tablet, está certo, gente? Ou então entrar agora no site da Boas Novas, lá no link de semeadores, e o pessoal oferta através do PagSeguro também, prático, rápido e com muita segurança. Está certo, obrigado, professor Ronaldo. Todos os semeadores, um grande abraço para você e os semeadores do Brasil, está bom? Ok. Rapaz, amigão, eu quero também mostrar para você que semeadores da Rede Boas Novas não é apenas no crescimento, né? Claro que a gente dá uma ênfase, ah, estamos no local aqui, estamos com o canal ali, mas a gente pode investir também em boa produção. E uma coisa que sempre eu amei, e agora eu sou pai, foi produzir coisas para crianças. A Boas Novas tem uma paixão por produção infantil, a gente entende que temos que fazer coisas de boa qualidade e competitivas e com o conteúdo cristão, que edifica a criança, desde o seu início, desde quando é bebezinha. E a Boas Novas está lançando agora um novo projeto, Missão Arpa, para ensinar, olha você, Arpa Cristã para as crianças. Se você acha que era difícil, a gente fez um desenho animado com 10 músicas, 10 hinos da Arpa Cristã, um enredo maravilhoso que eu quero apresentar para você agora. Veja só. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! 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 Aleluia 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 Vencendo Jesus Vencendo Jesus Vencendo Vencendo Jesus Podemos fazer de novo? Liz! Esse é o Missão Arpa, tá bom? Olha só, eu sei você papai, você vovô tá nos assistindo você gosta dos hinos da Arpa você vai comprar pro seu neto, mas você compra dois, porque eu sei que você vai querer ficar ouvindo no seu carro, tá bom? Está disponível em todas as livrarias cristãs do Brasil e em todas as plataformas digitais todas, gratuitamente também no Youtube, mas você pode ver no Netflix comprar no iTunes e todos os outros que você tiver acesso, tá bom? Eu vou por um rápido intervalo e na volta a gente vai cantar muito com a cantora Grazi Maia eu volto já já Olha só, eu tenho uma alegria de receber hoje pra bater um papo a cantora Grazi Maia, ela também está acompanhada aqui do músico Christian Sedano. Grazi? Prazer estar aqui com vocês Thank you very much, fala um pouco de inglês aqui Christian, obrigado também pela sua presença também, irmão Prazer, cara, prazer estar aqui. Tudo bom? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui na Rede Boas Novas mais uma vez, que é eu me sinto em casa. É verdade. Eu venho aqui desde os meus 15 anos de idade eu estou com 26, então já tem muito tempo. Não, aqui no Rio, né? A gente tá aqui no Rio há quase 12 anos e desde o início você vem acompanhando mesmo aqui o crescimento da Boas Novas e é muito bom... Eu louvo a Deus por essa porta eu louvo a Deus por essa casa tão maravilhosa Agora, você começou a cantar até mais cedo do que isso, né? Sim, eu comecei a louvar com 8 anos de idade aí com 10 anos eu fiz o meu primeiro CD que não foi meu mas eu participei de uma coletânea Sabe aquelas revistinhas da Escola Dominical? Então, eu participei gravando 10 canções no CD que ia junto com a revistinha da Escola Dominical pra Assembleia de Deus. Tu lembra da música ou não? Ai, mais ou menos eu escondo Pega o Missão Arpa, deve ser uma dessa porque a Escola de Deus é arpa Não, tô brincando, tem muitos hinos e corios e tudo mais Ficou bonito o projeto mas assim, já faz muito tempo Tu tem ainda? Foi CD, claro Foi em CD Eu já ia falar LP Eu falei, não vou fazer isso com a graça não Ai, tu tá em casa? Eu tenho na minha casa Muito de vez em quando De onde Deus te colocou, aleluia Tu tem vergonha um pouco? Eu sou um pouco assim por exemplo, esse programa é diário Eu tenho vergonha de assistir o programa até hoje, eu tô sei lá, 10 anos na televisão Quando eu tô sozinho eu assisto Mas quando assim, tem maior galera E o pessoal liga, pô, vamos ver o programa Eu me sinto desconfortável É igual em casa, eu me sinto assim Com a tua música Sim, as vezes eu Alguém me filma pregando E aí eu vou assistir aquilo Eu fico incomodada Se eu estiver sozinha, tudo bem Mas se tiver minha mãe, meu pai Quantas vezes eu falo Mãe, pelo amor de Deus Põe um fone de ouvido Porque ela começa a escutar as pregações alto lá em casa Todo mundo escuta junto Eu falo Mãe, por favor Põe um fone Porque eu não gosto muito de me ouvir Mas acho que isso é Tem alguma explicação científica Sobre isso Deve ter Que eu olho e fico olhando pros outros Pra ver a reação Aí se ele mexer Me prestigia aí também Eu tenho vergonha, mas não tenho Ao mesmo tempo Vamos cantar uma coisa Já que tu não lembra Quando gravou 10 anos Mas depois Com 12 Eu já comecei a fazer alguma coisa Não foi? Com 12 eu gravei Meu primeiro CD solo Que foi Te dou meu coração E minha alma também Viverei Viverei Por ti Senhor Cada Respiração Cada Dia Ao despertar Farei Tua Vontade Glória a Deus Glória a Deus Que voz linda Jesus Eu com uma voz dessa pra cantar Minha voz é marroca Parece um papo roco Não consigo cantar nada Poxa, que voz linda que você tem Glória a Jesus Mas quando tinha 10 anos Era bem mais Mais afim É, era uma vozinha bem As pessoas É... Mas tu cantava na igreja com 10 anos Cantava na igreja sempre Com 8 anos até antes Mas eu tinha voz de criança, né? E aí com o tempo a gente vai amadurecendo Eu fiz aula um tempo com uma amiga que eu quero mandar um abraço agora Que é a Vivian Veríssimo E ela é uma professora de técnica vocal maravilhosa E ela tem me ajudado muito a desenvolver E a gente vai crescendo Eu sei que eu tenho muito a aprender também Mas a gente dá o nosso melhor pro Senhor Doze anos quando fez o primeiro... Doze anos Doze anos Se desceu o solo Isso Assim, como é que uma criança de doze anos lhe dá... Assim, a primeira vez que eu tive qualquer coisa minha Uma propriedade, assim, de exposição Foi o Orkut, assim, quando eu vi a página Eu já achava uma coisa Uau, eu Pessoa seguindo Com doze anos Ou às vezes é tão inocente Que tu nem... Não tem nem responsabilidade Não tem nem peso em ter Um trabalho desse André, na época, realmente Eu não tava entendendo O que Deus queria fazer na minha vida Eu gostava de cantar Dava lembrar vocês de entrar no estúdio Um monte de gente ficar gravando Doze anos de idade, gente Muito E assim, com o tempo O Senhor foi me ensinando E me mostrando O que realmente era um chamado Porque eu não tinha ideia Do que era o meu chamado Eu queria cantar Mas saber o que realmente é Aceitar o chamado de Deus pra minha vida Uau Isso aí foram com as experiências Isso aí foi com o tempo Com a trajetória É que eu fui entendendo O que Deus realmente queria pra mim Que não era só cantar Não era fazer sucesso Não era... O Senhor queria que eu tivesse um ministério Um chamado Alcançasse vidas Que eu entendesse Que tinha uma responsabilidade grande Que eu tinha que abraçar aquela responsabilidade Não é brincadeira Mas que vale a pena Uau E eu fui aprendendo na caminhada E eu comecei a viajar bastante No Projeto Celebrai Da Rádio Melodia, na época Uhum E eu conheci várias pessoas E uma delas que eu conheci Foi a pastora Fernanda Brum Que abraçou o meu ministério E ela foi me discipulando E ela foi Começou a me ensinar a Grazi Você tem que se vestir dessa maneira Você tem que se portar assim Ela começou com a experiência dela Boa professora você teve Boa professora E Deus tocou no coração dela E do Tadeu Chufe Tadeu sensacional Ele é uma benção Ele e a Nana São pessoas muito queridas Nessas viagens Na minha adolescência Quando eu tinha 15 anos Que eu os conheci E aí Deus tocou no coração deles E eles disseram Nós vamos abençoar o seu ministério E a gente quer poder fazer um CD pra você E eles fizeram um CD Me deram de presente Eu sou muito grata Que foi o Bálsamo Só que nesse processo Nesse mesmo tempo Eu passei por um processo com o Senhor Porque eu entrei em depressão Uau Entrei em depressão Porque entrei em uma crise existencial Na adolescência Que muita gente passa Mas ao mesmo tempo Por causa do ministério Eu comecei Se eu gravasse hoje um CD Eu acho que eu entraria Com toda a estrutura Né? De 33 anos Um CD Doze, quinze anos Já tinha dois CDs Não Com quinze eu tava com três CDs Com dois de trabalho E viajando e cantando Isso É muito jovem Eu era muito jovem E eu precisava entender o meu chamado Eu comecei a ver muitas coisas Nessas viagens Porque a gente precisa estar Com o nosso olhar no Senhor Jesus Né? Se a gente olha pras pessoas Hoje eu entendo isso Mas antigamente eu não entendia Se a gente deposita a nossa confiança Nas pessoas A pessoa falha Ela vai errar E você vai se decepcionar Só que eu não sabia disso Então Nessa caminhada Eu comecei a ver muitas coisas Que entristeceram o meu coração Dentro mesmo da igreja E aí eu tava um pouco em crise Porque eu não entendia Como aquelas pessoas Que se diziam servas do Senhor Tinham atitudes completamente contrárias À palavra de Deus E eu era só uma criança Uma adolescente Sabe? Aquilo começou a virar uma salada Na minha cabeça Eu dizia Deus Eu tenho feito a minha parte Eu tenho pagado preço E as coisas parecem que são mais difíceis São mais devagar E eu passei por esse processo de depressão Uau Só que a porta tava aberta pro meu ministério Porque a Fernanda falou Grazi, nós vamos abençoar você E nós vamos produzir um CD Mas você vai precisar mergulhar no profundo E buscar de Deus as canções Nós não vamos comprar canções E nem te dar Você precisa ter uma experiência Como resposta de Deus Tem que ser música boa Tem que compor Você tem que compor Tem que ser música sua E eu em depressão Não falava pra ninguém Quieta Triste Angustiada Uau E eu no meu quarto um dia Eu falei Senhor, eu preciso que o Senhor derrame sobre mim O Teu bálsamo que cura Eu preciso que o Senhor me restaure Não tem como ministrar na vida do outro Se fosse comigo ia entrar mais em depressão ainda Caramba, já tô ruim Agora tem que compor Que pressão Não dá certo Eu falei Senhor, não tem como ministrar na vida do outro Com tanta raiz de amargura Eu preciso ser curada por Ti E eu comecei um processo de oração Pastor Foram oito meses Clamando E pedindo a Deus Até que um dia o Senhor me deu Uma canção Que é a bálsamo O tema do CD Que eles me deram de presente E que a gente tem que ouvir Que nós vamos louvar Um tratinho aqui agora E eu fui curada naquela hora E o Senhor me prometeu que onde eu louvasse Vidas seriam curadas Eu quero ministrar na Tua vida Enquanto a gente ministra A gente vai para o intervalo A gente vai para o intervalo durante a ministração Bálsamo que cura Eu quero Teu bálsamo que cura Eu quero Teu bálsamo Senhor Eu quero Teu bálsamo que cura Eu quero Teu bálsamo que cura Eu quero Teu bálsamo Senhor Queremos Teu bálsamo Queremos Teu bálsamo Ele vem retirar agora Ele vem retirar toda mágoa Vem retirar os teus almas Estou de volta com a cantora Grazi Maia Grazi, você falou no primeiro bloco Que a pastora Fernanda Brum e o Emerson Entraram na sua vida de uma maneira bem Vamos Te abençoar E nunca mais saíram Nunca mais saíram E eles me abençoam muito Inclusive eles consagraram Esse meu mais novo CD Que é o Antes Que Amanheça Me abençoaram Abençoaram o meu ministério Eu só tenho palavras de gratidão a Deus pela vida deles E a gente tem isso em vídeo, né? A gente vai mostrar pra você Um pouquinho o pastor Emerson Pinheiro E a Fernanda Brum consagrando o CD Antes Que Amanheça Veja só Música Eu vou te pedir só pra você ficar aqui Que uma irmã vai, cadê? A Juliana Vai só que a gente tem que ir Foi um negócio bem profético Forte demais, hein? Foi uma surpresa, na verdade Eu avisei pra ela Que eu tava indo fazer uma visita Ela falou, então vem preparada pra cantar Eu já chamei os meninos da banda Nós fomos todos preparados E chegou lá, ela disse, Grazi, hoje nós vamos consagrar o teu CD E vamos orar e ministrar sobre a sua vida Foi um presente de Deus E eu saí de lá assim maravilhada Vamos ver um pouquinho do resultado também desse trabalho Eu quero mostrar pra você aqui na Boas Novas A música Antes que Amanheça Que já leva o nome ao CD Veja só Meu coração Então sangrou Chorei meus sonhos Com as lágrimas de dor No teu ombro, Deus Vou te encontrar O consolo, a cura e a força Pra me levantar Eu sei que não é o meu fim Eu não vou desistir Sonhos maiores Te és pra mim Sei que tu és fiel Para cuidar de mim Jamais eu vou deixar de crer Em ti Antes que amanheça E o mar se acabe Eu te adorarei Eu te adorarei Antes que amanheça Antes que amanheça E o mar se acabe Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Nesse CD teve a pressão também dela de Ó, tem que compor todas? Ou não? Esse aliviou mais um pouco? Não, esse aliviou Essa canção É do pastor Felipe Bittencourt E do pastor Renato César Esse CD a gente não colocou Nenhuma canção minha Não foi um CD autoral Como o último Você pode descansar um pouquinho As autorias A gente vai compor Todas as músicas Para o CD Não é algo muito simples Você tinha composto antes? Sim, o outro CD O Bálsamo Foi todo autoral Então a gente tem que mergulhar Mesmo no profundo E buscar de Deus experiências Para que a gente possa compor Coisas que vão tocar no coração E fazer a diferença Para a glória de Deus Então foi um CD Que a gente gerou Debaixo de muito choro Não que o antes que amanheça A gente não tenha lutado E chorado também Porque é como uma gestação Todo mundo diz, né? Que é como se fosse uma gestação Mas o CD antes que amanheça Não foi um CD autoral A gente decidiu Não vamos fazer uma coisa diferente Já fizemos o último Todo de composições suas Então vamos fazer Não é também tarefa fácil Sair escolhendo músicas Não Como é que é isso? As pessoas mandam músicas? Isso Assim, cantadas Ou só melodia E você bota letra Ou só letra E tem que botar melodia A gente pede A gente pede para os compositores Que a gente conhece E também tem vários Compositores maravilhosos Que a gente não conhece ainda Mas a gente pede Para os compositores Mandarem para a gente E aí eles gravam Voz e violão Voz e piano E a gente escuta E ali o Espírito Santo Vai trabalhando Essa canção mesmo Antes que amanheça Eu estava precisando ouvir Essa música que eu recebi Eu estava passando Por um momento difícil E essa canção veio Dizendo que o choro Dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã E o Espírito Santo falou Essa é a canção Que vai ser a música de trabalho Do seu CD Mas é automático assim? Ele mandou e ouviu É essa Ou às vezes assim Deixa eu botar no carro Deixa eu Acostumar É com o tempo Que às vezes vem Ou às vezes Essa aqui Tu ouviu a primeira Ouvi o coro É isso aqui Depende da canção Tem canção que o Espírito Santo Fala para você na hora Você se identifica Ouviu a primeira vez Eu quero gravar isso aqui É isso aí Agora tem outras Mas foi o que aconteceu Com essa música? Com essa foi A primeira vez que eu escutei Eu falei Essa canção É a minha vida É a minha história Eu preciso gravá-la E aí gravei Mas aí as outras também Tem um pouquinho Preciso me acostumar E tudo Porque tem muito isso também Tem música que a gente aprende A gostar Mas também Depois que aprender Acabou Não sai mais na cabeça É verdade E aí eu imagino para você Para cantar, interpretar Então E orar para Deus mesmo Sentindo essa música E tudo E ouvindo Senhor Será que é isso Porque Querendo ou não Você vai dedicar A parte da sua vida Enfim Toda vez que for para algum lugar Eu vou cantar essa música Vou cantar essa música Paulo César Baru Que já gravou aqui no Brasil E a gente gravou também Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Várias Vamos lá Ó Senhor De Ti Preciso Mais e mais Preciso Ele é o meu defensor Justo Justo e fiel De Ti Eu preciso Ó Senhor De Ti Preciso Mais e mais Preciso